De volta com a nossa Escolina, o Rizzo! Para dar continuidade da dança-aula vou chamar minha amiga Cátia Picolé! Professor, eu estou aprendendo a andar de salto. Não aprendeu ainda não? Tu é no casamento? Ah, casamento do Chupetinha, mas da Cátia Picolé. Casaram hoje, né? Só casando, falei para eles. Professor, rapaz, eu acredito. Tu está com o bicho de estimação em casa? Estou, professor. Qual é? Não, professor, vou lhe contar o que foi que aconteceu. Olha, você acredita, ele está tendo muito assalto, né? Eu estou criando agora uma coisa para vigiar a minha casa. Aí, professor, está dormado, estava passando na porta de casa. Descente aí. Descente aí, irmão. Com a minha casa. Com a minha casa, né? Aí, um disse assim, pé doido, rapaz. Estava vendo ali uma placa ali, perigo, papagaio feroz. Papagaio feroz. Aí, um disse assim, meu irmão. Tem medo dentro de cachorro, mas tem papagaio, ó. Feroz. Aí, os dois pularam, professor, para o lado de dentro. Na hora que pularam, o papagaio olhou para os dois e olhou e disse assim, ó. Hex, pega! Papagaio enganou. E olha, irmão. Tua nota é 10 a 0. Vou chamar 10 a 0. Vou chamar 10 a 0. Vou chamar meu amigo levando o som. Vem! 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 Roba, rouba! Vem! Ô, alegre. Vem roubando. Vem roubando. Vem roubando. Tem muito dinheiro. Tem. Mas é do povo. Tenho botou o flor que a gente na fresca, mas botou o rola lá atrás, ó. É verdade, que chegou um assaltante e disse, bora? Para onde? Faça todo o seu dinheiro. E eu falei pra ele, o dinheiro aqui é do povo Do povo Passa o meu também Professor É contratado, é por isso que ele tá feliz Mas merece, né? O MECO deram um golpe na televisão Todinha Conseguiram o contrato Professor, esses dias eu tô feliz Porque eu fiz uma boa ação Fiz uma boa ação pro povo Que eu amo, que são os pobres Eu amo o pobre, eu gosto de pobre Eu chego perto de Jumbertinha Eu chego perto de Jumbertinha assim Eu gosto de pobre O senhor não ama pobre Eu amo, eu adoro pobre É por causa dos pobres que eu existo Isso é verdade Mas que o senhor tem amor Eu tenho Pra você ter uma ideia Estava eu na minha pequena mansão Certo? A minha mansãozinha Quando de repente vai chover Chuvou, chuva, chuva Chuva muito Chuva, chuva Chuva, chuva Chuva, chuva Chuva de cavalo Isso aí é chuva muito É chuva Onde é só o Serenico, mano? É É Será a chuva do Felipe também? É chuva, chuva, chuva Né? Aquela corretora Eu ainda não tenho Me lembro que tava encontrado Rolando na cama do lado pra outro Aquela corretora Rolando na cama do lado pra outro Aí a minha mulher perguntou Meu filho, o que que você tem? Como é a chuva? Chu, chuva Chu, chuva Chu, chuva Chu, chuva É outra chuva Aí a minha esposa perguntou Meu filho, o que que tá acontecendo? Eu falei, eu estou incomodado Uma coisa está incomodando no meu coração Com certeza meus pobrezinhos, tudinho No meio da chuva No meio da chuva Os pobrezinhos no meio da chuva As casas caindo Aquela e eu lá Que eu falei, vou tomar uma atitude E o que foi que você fez? Rapaz, eu peguei minhas Amarok Minhas S10 Aí eu peguei Então você comprou onde? Na Canadá E onde mais? Na Alemanha Na Alemanha Aí o que acontece? Aí eu vou recolher os pobres Aí fui Recolhendo os pobres Bora, bora, todo mundo Aquela cor toda Aí os pobres assim Pra dentro do carro Aí fui e levei Onde que eu fui colocar esses pobres? Onde? 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 Coloquei tudo numa cobertura Que eu tenho aqui em Teresina De frente pro mar Muito bem Uma cobertura aqui em Teresina De frente pro mar Onde é esse mar aqui em Teresina, rapaz? É de frente pro mar frente É de frente pro mar frente A cobertura de mar frente Zero? Zero Pera aí Toma, é zero Olha Zero Eu tô vendo Vai citar Vai citar Vai citar Vai citar Vai citar Sua nota é zero Oito Nove Sua nota é dez E desse jeito Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com a nossa maravilhosa Escolinha do Riso É À É FAT Tchau, tchau.